Para quem gosta de plantas ornamentais com flores, não apenas a folhagem, mas flores, hoje eu tenho sete dicas para vocês. A primeira é essa daqui, a borboleta azul, que é uma plantinha muito fofinha, que dá essas flores azuis muito lindas, é uma plantinha trepadeira, que eu já falei para vocês que as flores delas são comestíveis e também usada para fazer licores, arroz, enfim, é comestível. E ela é uma plantinha muito linda, que cresce bastante, dá muitas sementinhas. A segunda plantinha, gente, também é azul e eu sou apaixonada por ela. É uma espécie de azulzinha pendente. Ela parece uma samambaia, a folhagem dela, só que todos os dias as flores dela aparecem de manhã e se fecha à tarde. Então, todas as manhãs, ela simplesmente amanhece, fica linda, lá pelas 8, 9 horas da manhã, na verdade. Ela não amanhece florida, mas ela fica florida e depois, à tarde, as flores fecham. E no outro dia, tem mais esse monte de flores. Então, ela é uma planta muito florífera e é uma planta o quê? De sol ou meia sombra, como todas que eu estou mostrando para vocês. Aqui, olha, eu tenho essa rosa do deserto, que eu acho muito linda. A rosa do deserto tem de diversas cores, formatos, tamanhos. Tem ela pendente e tem ela também que fica grande, com mais de um metro de altura. Eu já mostrei para vocês em outros vídeos. Enfim, a rosa do deserto é uma planta também que ama sol e que você pode cultivar ela também em sol parcial. E tem aí, formato simples, dobrado, de diversas cores, as mais exóticas, brancas, enfim, pretas. Aqui, eu tenho girassol de árvore, que é uma planta muito fácil de cultivar, que adora sol, como todo girassol. E que é uma planta que gosta de umidade. Então, mas é uma das plantas mais rústicas que eu já vi na vida. Ela enraiza com muita facilidade, não é nada exigente. É uma planta, sim, que não é exigente quanto ao solo. O solo pode ser o solo mais pobrinho do mundo, sem nutrientes. Ele dá um jeito de ficar lindo, mas de preferência em locais úmidos. Aqui, a gente tem a Maria sem vergonha. Já não é à toa que ela recebe esse nome popular. É porque ela é uma planta muito fácil de cultivar. E é uma planta aí que gosta de sol ou sol parcial, o chamado meia sombra. Mas é o sol parcial mesmo, nesse caso. Não é aquela sombra filtrada, não. É aquele sol que pega um sol uma parte do dia, a outra não. Dependendo da região aí, se for muito quente. Já aqui, nós temos aqui a viúvinha, que é a flor de São Miguel. É uma planta muito linda. A cor dessa flor, gente, é simplesmente belíssima, linda demais. E muito fácil de cultivar e ama sol também. E eu vou finalizar aqui para vocês com uma 11 horas dobrada muito linda, que todo mundo conhece, que é uma plantinha de sol, que é coringa aí nos jardins brasileiros. Ok, gente? Então, essas são as sete plantinhas de sol mais fáceis de cultivar aí que eu conheço. Se você gostou dessas dicas, deixa o seu gostei. O seu gostei é muito importante. Compartilhe esse vídeo. Beijo a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.